especialistas para avaliar a extensão da ocorrência e restabelecer os serviços o quanto antes. No horário de Brasília, quatro horas, um minuto. Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece em São José dos Campos? Então ligue na TV Câmara que em breve estará no sinal aberto no canal doze. Participe do dia a dia da sua cidade, acompanhe as sessões com temas decisivos, a programação informativa, educativa e cultural e saiba tudo que a Câmara de São José dos Campos faz por você através da TV Câmara. Transparência para todo mundo ver. Em breve também na TV aberta, no canal doze. Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Que tal ser voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis vinte e quatro horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. Começou a época de chuva e com ela vem a Operação Verão. Se você estiver na rua e a chuva engrossar, evite andar em locais alagados. Se começarem os raios, nada de usar o celular. E se estiver perto de morros ou encostas, cuidado com os deslizamentos. O Zé Garoa vai orientar você sobre a Operação Verão. Envie seu CEP para quatro zero nove nove e receba notificações de emergência por SMS. Prefeitura de São José dos Campos. Hora do esporte na CBN Vale, quatro horas e três minutos, quatro e três. CBN, parada dos esportes. Aquele abraço, galera da CBN Vale, está começando mais um Parada dos Esportes. CBN, parada dos esportes. Eu sou o João Gabriel e nós vamos juntos até às cinco da tarde com muita informação e opinião sobre esporte. É o Parada dos Esportes na CBN Vale em sete cinco zero AM para toda a região metropolitana de São José dos Campos. Participe com a gente pelo Facebook ou YouTube da CBN Vale, deixando seu pitaco, mandando aquele abraço e compartilhando com todo mundo. Antônio Carmo e Paulo Roberto de Paula comandam o timaço do Parada dos Esportes anos cinquenta e oito, uma idealização do nosso saudoso. Alberto Simões. Você ouvinte é a nossa meta, pensando em você, procuramos fazer o melhor. Hoje tem opinião do Paulo Roberto de Paula. Teremos informações sobre as séries A1, A2 e A3 do Campeonato Paulista, o giro dos estaduais com Humberto Ferretti e toda a repercussão da vitória de sábado do São José com Valtem Sir Vicente. Falamos em nome de Padaria Flor de Pê, dois endereços em São José dos Campos, uma unidade no Jardim Paraíso e outra no Jardim Aquários. Central das antenas, tudo para a sua TV, na rua Rubião Júnior trezentos e dezesseis, no centro da cidade. Ligue três nove quatro um cinco oito cinco três. Nova tintas impermeabilizantes, eficaz para quem usa e lucrativo para quem vende, em parceria com a Giga Valley. Grupo Milclim, paixão por cuidar, atuando em todo o território brasileiro e também na Flórida, lá nos Estados Unidos. Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac e realiza seus sonhos. Acesse vinac.com.br. Chaparral Conveniência é o seu bar express em São José dos Campos, na Avenida São João, perto do Shopping Colinas. É um ótimo ponto de encontro para amigos e familiares. Cicobi Crescem, faça seu seguro de vida na Cicobi Crescem, uma importante decisão para sua família. Ligue três nove zero quatro nove cinco cinco cinco. Avenida Auto Center, som, alarme, vidro elétrico e insufilme. Qualidade preço baixo, só no Avenida Auto Center, na Rua Bacabal, quinhentos e quarenta no Parque Industrial, doze nove nove dois cinco cinco quatro dois sete oito. A produção do Parada dos Esportes é de Celso Gomes e Chagas Júnior. Trabalhos técnicos de Edson Ramiro, direção artística de Paulo Lima e a direção geral de José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale sete cinco zero AM, uma emissora afiliada ao grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Quatro horas e seis minutos aqui no Parada dos Esportes e para começar o Parada daquele jeito, para começar bem com opinião. Parada dos Esportes, opinião. E a opinião de hoje aqui no Parada dos Esportes desta segunda-feira é dele, do nosso locutor apaixonado, Paulo Roberto de Paula. Alô João Gabriel, alô meus amigos do Parada dos Esportes, esta segunda-feira, muito boa tarde, saúde para todo mundo e uma segunda-feira um pouco mais tranquila pelas hostes joseenses, afinal de contas, São José veio de uma vitória, né? Uma vitória convincente, não foi assim tão extraordinária, mas é verdade que no primeiro tempo ela teve realmente a chance, São José teve a chance de ampliar o marcador e não ficar apenas um a zero, teve chance de fazer até três no marro, até quatro gols, né? Poderia ter tomado um, mas enfim. O mais importante de tudo é que a vitória veio, é bem verdade que é uma vitória bem minguada, né? Bem simples, mas ela foi consistente. São José foi melhor com todas as improvisações que o técnico Edson Vieira foi obrigado a fazer, né? Por força de problemas é campo, problemas extra-campo, como aquele ali pedindo a conta, indo embora, deixando o São José numa situação complicadíssima no que se refere à lateral-direita, né? Porque o Fábio Sá, que seria a reserva natural da Maquilheri, contundiu-se há dias atrás, uma contusão de tamanha gravidade que não deve jogar mais esse ano, profundamente triste, né? O Fábio Sá, que quando ele entrava no time, rendia bem e dava realmente uma certa tranquilidade ao técnico. Ele fora, sem condições de trabalho e aí o Maquilheri vem à pronta fora do campo de jogo, uma partilha em que o São José perdeu em casa pro Nacional por 3x1 e naquela noite houve uma confusão nos diabos, com o torcedor tirando satisfação com os jogadores tete-a-tete e num tete-a-tete envolvendo o Maquilheri ele acabou agredindo o torcedor e ficou uma situação realmente insustentável. E ele entendeu como melhor seria ele embora e ele vai embora, beleza. Só que com essa limitação que a Federação impõe aos clubes o que tange a contratação, São José fica com as mãos atadas, né? Tem duas possibilidades, uma do Fábio Sá, que em saindo contundido, ele abre um espaço e mais uma vaga que já havia que a direção joseense estava aguardando o momento exato e qual é a peça imprescindível que teria que ser contratada. E de repente aparece esse problema na lateral direita. Enfim, São José vive verdadeiramente, é um momento difícil que tange ao elenco com problemas, o Edson Vieira com uma parada federal pela frente, tendo que equacionar a situação de tal maneira que deu São José o direito de caminhar sem muito problema. Ele tem agora dois jogos importantíssimos pela frente, dois líderes até aqui, entre aspas, né? Dois times que estão lá em cima, né? O São Bernardo na quarta-feira em São Bernardo e no sábado comercial em casa e jogo esse que faz com que o São José tenha que vencer as duas partidas, né? Pra ficar tranquilo na parada. É bem verdade que ele está na quinta colocação, mas se você analisar o grupo de um modo geral, eles estão todos com possibilidades de classificar-se a segunda fase. Só pra você ter uma ideia, o comercial tem quinze pontos, São Bernardo quinze, o Noroeste quatorze, Capitariano doze, São José doze, o que vem o Marília com o Rio Preto aí, onze e dez. E mais, e os demais olhem com oito, né? Sete, qualquer, é, é, resultados positivos que acontecem na vida desses demais faz com que tudo fique embaralhado, tudo fique enrolado, de definição ainda é dificílima, afinal nós temos oito jogos pela frente e são oito jogos pra todos os clubes, pra todas as equipes, de vida ou morte. E para o São José, ainda mais ante a dificuldade que tem com esses problemas de contusão, coisa que eu falha. É, muitas improvisações são obrigadas a serem feitas pelo técnico Edson Vieira, é, e quando você improvisa, às vezes dá certo, às vezes não. Me parece que um pingo de sorte que caiu na vida do São José nos últimos tempos foi exatamente a contratação do volante Tenner, que é uma peça realmente rara dentro da competição, de modo geral. Eu vi sete equipes jogarem e não vi nenhuma com um jogador com tamanha lucidez, tamanha competência, tamanha facilidade de jogar. Ele joga na defesa muito bem e caminha com bola e aciona o ataque melhor ainda. Então é um jogador realmente raro na atualidade. Em contraposição, São José tem ausência de Glauco, tem problema do Cláudio, que saiu absolutamente distasiado, cansado pela Xuxu. Tomara que tenha condições de jogo na quarta-feira, né? Torce porque o Glauco se recupere, porque ele é uma peça de fundamental importância na linha de zaga. Enfim, o São José está com condições de prosseguir de cabeça alta dentro da competição, sabendo que a parada é federal pra todos, só que ele tem que apresentar um pouco mais de resultados, de consistência de jogo. Em sete partidas, tem quatro vitórias, três derrotas, mas as vitórias eram acontecendo assim, meio amarrada, era difícil pra Xuxu de acontecer, só que o jogo com o Sertãozinho, que podia ter feito mais gols fora, coisa e tal, que foi o melhor jogo que eu vi no São José. E agora, essa última partida contra o Barreto, seu primeiro tempo foi realmente, com todas as improvisações feitas pelo técnico, foi de uma apresentação, de encher os olhos de todo o torcedor que lá esteve e de toda a imprensa. Então, é muito bom isso aí, tomara que esse pique, essa retomada de postura dentro do campo de jogo continue, e aí com certeza, contra o São Bernardo, o São José tem amplas possibilidades de sair da capital bandeirante, é da grande São Paulo ali, né, que fica exatamente o estado de São Bernardo, né, é que o grande da BCD, que ele saia, volte de São Bernardo, um resultado positivo. Se der vitória, maravilha, o empatezinho já ajuda, mas a vitória, sem dúvida alguma, é melhor, muito melhor. É isso aí, João, um abraço a você, um abraço aos amigos do Parágrafo de Esporte, até a próxima. Até semana que vem, Paulo Roberto de Paulo, então, aprovou, gostou da vitória da Águia diante da equipe do Barretos no último sábado no estádio Martins Pereira? Se agradou o Paulo Roberto, então tá bom. Agora, a gente vai pro rápido intervalo, mas antes eu vou mandar um recado importante, é um recado especial pra você, é aquele recado de sempre, da Cicobi Crescém. Conte com os consórcios do Cicobi Crescém para realizar os seus sonhos. Você pode escolher entre imóveis, automóveis, serviços e muitos outros bens duráveis que te oferecem uma vida mais confortável e realizada. Vá até o posto de atendimento Cicobi Crescém mais próximo de você e confira. Ligue agora mesmo e peça uma cotação pelo telefone. 12-3904-9555, 12-3904-9555, essa é a Cicobi Crescém. A gente vai pra um rápido intervalo e na volta, informações da série A1, A2, A3 do Campeonato Paulista e depois toda a repercussão do Jogo da Águia com o nosso grande Valtensir Vicente. Quatro horas e três minutos aqui no Parada dos Esportes, voltamos já! CBN, Parada dos Esportes. Pague a cota única do IPTU do dia vinte e um a vinte e cinco de fevereiro de acordo com a data de vencimento indicada no seu carnê e tenha sete e meio por cento de desconto. E esse ano o pagamento poderá ser feito em até dez parcelas para facilitar sua vida. Os pedidos para isenção, redução e revisão devem ser feitos até o vencimento da primeira parcela. O IPTU que você paga é investido em melhorias da saúde, avanços na educação e manutenção por toda a cidade. Prefeitura de São José dos Campos. Bom, bom mesmo é viver em São José. Comida caseira? Hum! Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante de segunda a sábado é logo ali Rua Paraibuna duzentos e trinta e sete. Rua Paraibuna duzentos e trinta e sete. Fone três nove quatro dois oitenta e três meia dois. Três nove quatro dois oitenta e três meia dois. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas em São José dos Campos. São José dos Campos. gente, sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa. Como assim? Consórcio do Cicobi. E tem trator novo aqui na fazenda também. Consórcio do Cicobi. Legal, vô. Ó, tô vendo aqui no aplicativo Cicobi. Tem carro, moto. Sem juros e com as melhores condições. Ô, pai, e meu MBA? Consórcio do Cicobi. Faça seu sonho acontecer no consórcio do Cicobi. Cicobi, faça parte. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Galberto, número mil trezentos e setenta, na Vila Maria. Telefone três nove dois três quatro quatro nove nove. Vale Lubrificantes. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja? Procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. Na central das antenas você encontra toda a linha de produto Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número trezentos e dezesseis, no centro de São José dos Campos. Telefone três nove quatro um cinco oito cinco três. O Grupo Mil Clean há vinte anos tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora o Grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Mil Clean. CBN. CBN. CBN, Parada dos Esportes. 4 e 18 aqui no Parada dos Esportes desta segunda-feira e pra todo o Vale do Paraíba. O Tony Tony tá ligado com a gente aqui no Parada, no nosso Facebook. Mandando olá, João Gabriel. Bom programa. Estamos aqui em Suzana acompanhando este sensacional programa. Sou filho da terra, Dali Águia. 2 a 0 amanhã no ABCD. O jogo é quarta-feira, viu, Tony Tony? Mas tá valendo. 2 a 0 o palpite dele pra partida contra o São Bernardo. Falando vamos firme rumo à liderança. Dá um alô aqui pra nós, Tony de Suzano. Grande abraço, João e Valtencer. Valtencer que já já tá com a gente pra falar da H do Vale. Tamo junto, Tony Tony lá de Suzano. Ele tá sempre acompanhando com a gente. Compartilha com geral aí, hein, Tony Tony? Manda no WhatsApp, no Facebook, manda link, todas as redes sociais aí. Compartilha com a galera na o nosso Parada dos Esportes na CBN Vale 7, 5, 0 AM. Agora 4 e 19 aqui no Parada dos Esportes na CBN Vale pra falar rapidamente de basquete. Porque o São José Basquetebol na semana passada apresentou a numeração de todos os jogadores que vão disputar o campeonato brasileiro de basquete. O campeonato que esse campeonato que é o segundo nível do basquete brasileiro. O São José Basquetebol apresentou toda a numeração. Com os armadores, o São José vai ter a Arthur Pecos com a camisa 14, o Léo com a 13, o Pedrosa com a 4. Alarmador, teremos o Caio com a 3, o Dissen, aquele americano, dominicano, que veio pro São José com a camisa número 0 e o Elvis com a camisa número 7, o Elvis subindo da base. Ainda com os alas, Dmitri tem a 11, o Tales tem a 24 e o Vitor vai usar a 19. O Machado tem o número 2 e o Pedro com a camisa número 9. Ala pivô, os alas da equipe do São José, ala pivô da equipe do São José dessa temporada. O Alex, que tem passagem pela Águia alguns anos atrás com a camisa número 10, o mesmo número que ele usou quando passou pelo São José a primeira vez. O Consorte com a 8 e o Fidelis com a 7. Ainda tem o Rafael com a 12, o Abner com a 33 e o Afonso com a 5. Esses três últimos são os pivôs do São José Basquetebol pra essa temporada. A equipe do São José que já disputou dois amistosos contra Tatuí e Paulistano e venceu os dois. Os jogos no ginásio Lineu de Moura do Campeonato Brasileiro de Basquete que vale vaga no NBB começam dia oito do três, dia oito de março numa terça-feira aqui no Lineu de Moura, São José e Botafogo. Dia dez, São José e Praia Clube. Dia onze, numa sexta-feira Osasco e São José, tudo isso aqui no ginásio Lineu de Moura. Dia doze, num sábado, São José e Santos e dia treze, num domingão, Vila Nova, aquele Vila Nova de Goiás e São José Basquetebol, dia treze, num domingo, aqui na cidade de São José dos Campos. Jogo que vai ser no ginásio Lineu de Moura, portanto, essa é a expectativa pra equipe do São José que montou um time forte pra essa temporada de dois mil e vinte e dois tentando retornar ao NBB depois de muito tempo, São José que disputou pela última vez na temporada dois mil e dezenove, dois mil e vinte, pouquinho antes da pandemia, aquela temporada que não teve campeão, o campeonato tinha sido encerrado, o campeonato foi encerrado ainda durante a pandemia sem nenhum campeão que a organização, a Liga Nacional de Basquete achou melhor terminar o campeonato sem público, sem jogos, foi a decisão na época da Liga Nacional de Basquete pra acabar o NBB naquela temporada. Agora pra falar de campeonato paulista da Série A1, Série A2, Série A3, mas antes Humberto Ferreti, girando os estaduais aqui no Parada dos Esportes. Fala Humberto! São Paulo vence clássico contra o Santos e afunda o peixe na crise. Neste domingo, pela oitava rodada do Paulistão, o tricolor atropelou vitória por 3 a 0 em plena Vila Belmiro. Gols de Éder, Nestor e Bauerman, que fez contra. O resultado deu moral para o São Paulo, que apesar de atuações ruins, chegou a quatro jogos consecutivos sem perder, enquanto o Santos, que está sem treinador, soma apenas uma vitória nas últimas cinco partidas. O meia-atacante São Paulino Nicão, o melhor em campo, com duas assistências, avaliou que o tricolor venceu e convenceu. Então, fico muito feliz de poder fazer um grande jogo e mais feliz ainda com o resultado diante de um clássico, de um time que tem uma camisa enorme, que é o Santos. Feliz pela entrega e pelo jogo, não só pela vitória, mas pelo jogo consistente que a gente fez durante os 95 minutos. Estávamos fazendo alguns bons jogos, mas infelizmente a vitória não estava vindo. E hoje a gente não só venceu, mas como convenceu, né? Pela a postura que a gente impôs, pela maneira que o time jogou, né? Bastante aguerrida, uma equipe com bastante disposição, né? E feliz aí pela entrega e pelo resultado de todos. Pelos lados do Santos, o goleiro João Paulo disse que o discurso do time em construção não funciona mais e cobrou uma mudança de postura. A gente jogador, a gente tem que saber a camisa que a gente está vestindo, o peso da camisa e tem que mudar a nossa postura o mais rápido possível, velho. Voltar a ganhar, voltar a se impor dentro de casa. Futebol é resultado, a gente tem que ganhar, não pode mais abaixar a cabeça e aceitar esse tipo de derrota. É difícil falar de reconstrução, ficar falando toda vez a mesma coisa, já falei isso ano passado, voltar a falar esse ano aí é difícil. Mudar a postura e voltar a ganhar o mais rápido possível. Nos outros jogos jogos de destaque do fim de semana pelo Paulistão, o Palmeiras fez 1 a 0 no Santo André, no Alenso Parque. O Verdão segue como o único invicto da competição. Já o Corinthians ficou no 1 a 1, fora de casa, com o Botafogo. Pelos campeonatos carioca e mineiro, Flamengo e Atlético não jogaram, uma vez que se enfrentaram na final da Supercopa, vencida pelo Galo, nos pênaltis. No Rio, os outros grandes souberam aproveitar. O Fluminense abriu vantagem na liderança ao bater o Volta Redonda por 3 a 0, enquanto o Vasco fez 1 a 0 no Aldax, assumiu o segundo lugar e empurrou o Rubro Negro para a terceira posição. O Botafogo, quarto colocado, jogaria com o Flamengo, em clássico adiado para a próxima quarta. Já em Minas, os grandes não conseguiram se aproveitar da ausência do Atlético na rodada. Em casa, o Cruzeiro ficou no 2 a 2 com o Vila Nova. Ele se manteve na liderança, mas somente três pontos à frente do Galo, que tem um jogo a menos. Enquanto a América ficou no 0 a 0 com a URT e corre o risco de sair do G4, caso a Caldense vença o Uberlândia, terça, no complemento da rodada. Para fechar o giro sobre os principais estaduais do país, no Gaúcho, o Grêmio atropelou o São Luís, vitória por 4 a 0, que fez o tricolor ultrapassar o Ipiranga e assumir o primeiro lugar. Já o Inter perdeu para o São José por 3 a 2 e se manteve em terceiro. CBN Parada dos Esportes Humberto Ferreti girando os estaduais aqui no Parada dos Esportes. Eu vou mandar aquele abraço para o Eliseu, que está ligado com a gente no Facebook da CBN Vale. Estamos juntos, viu, Eliseu? Aquele abraço para você. Está falando aqui, ó, estou assistindo. E pediu também um alô para o Mr. Lu do Jardim Topazio, ouvindo o Parada dos Esportes. Então aquele alô para o Mr. Lu lá do Jardim Topazio. O Rodrigão das Neves também está ligado com a gente aqui no Facebook do Parada. Ele falou no sábado resolver ir às 3 horas ao jogo da Águia, só que o site estava com problemas, o que foi confirmado pelo WhatsApp da empresa que cuida do site. E até a hora do jogo não tinha voltado ao normal. Será que a diretoria ficou sabendo o problema? Já já o Voltencer Vicente vai trazer para a gente todas as informações do São José, também a repercussão do jogo. Eu mando essa pergunta para o Voltencer Vicente, viu, Rodrigão? Estamos juntos. Aquele abraço. Todo mundo aí do Facebook, do YouTube, compartilha para geral a live do Parada dos Esportes. Pelo campeonato, agora falando de campeonato paulista da série A2, pelo campeonato paulista da série A2, teve rodada nesse fim de semana. O Primavera recebeu a equipe da Portuguesa Santista lá em Dayatuba e venceu por 1x0. O 15 de Piracicaba perdeu em casa para o Oeste. O Monte Azul empatou em casa com o Taubaté. O Red Bull Brasil também empatou em casa com o Taubaté por 1x1. O Monte Azul empatou com o Taubaté por 1x1 e o 15 de Piracicaba perdeu por 2x1 para a equipe do Oeste. O São Caetano empatou por 0x0 em casa em São Caetano do Sul com a Lemense. Lemense fazendo um bom campeonato, hein? E a Juventus perdendo na Rua Javari por 3x2 para a equipe do Aldax. A Lemense empatou por 1x1 em casa lá na cidade de Lins contra a Portuguesa. A Portuguesa que está na liderança disparada dessa série A2. E o Velo Clube no clássico, no derby da cidade de Rio Claro, o Velo Clube empatou por 1x1 contra a equipe do Rio Claro. Pelo campeonato paulista da série A2, a classificação está desse jeito. A Portuguesa, líder, isolada, 6 vitórias e 2 empates, 20 pontos conquistados em 8 jogos. Na segunda posição, o Oeste com 16, a Linense é o terceiro com 15, a Lemense é o quarto colocado com 14, Juventus da Rua Javari na quinta colocação com 13, mesmo número de pontos para o Velo Clube na sexta posição. O sétimo é o 15 de Piracicaba com 12 e o São Caetano está em oitavo lugar, fechando o G8 com 11 pontos. O São Bento de Sorocaba, fora do G8, na nona posição, com 11 pontos. Também o Rio Claro tem 9 na décima colocação. O Monte Azul tem 8 na décima primeira, Taubaté na décima segunda e Primavera na décima terceira, as duas equipes têm 7 pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Osasco Aldax, na décima quarta posição, com 6 pontos. E os dois times na na zona da degola, se o campeonato acabasse hoje, estariam na Série A3 do Campeonato Paulista de 2023. Portuguesa Santista tem 5 pontos e o Red Bull Brasil tem 3 pontos. Detalhe que a Portuguesa ainda não venceu nem a equipe do Red Bull Brasil, que é a lanterna desse Campeonato Paulista da Série A2. Agora girando as outras partidas da Série A3, antes de falar do São José no próximo bloco, o União Suzano perdeu em casa para o Capivariano por 1 a 0. Olha a equipe do técnico Ricardo Costa, caiu a invencibilidade do Ricardo Costa. O Nacional também perdeu em casa por 1 a 0. O Nacional que bateu o São José na última rodada, agora perdeu para o Sertãozinho em casa por 1 a 0. O São José bateu a equipe do Barretos por 1 a 0. O Voto Paranguense em casa perdeu por 2 a 1 para o São Bernardo. O São Bernardo agora se mantém lá na frente junto com o Comercial. A equipe do Olímpia perdeu por 3 a 1 para o Comercial de Ribeirão Preto em casa. O Desportivo Brasil saiu perdendo por 2 a 0 contra a Matonense. Só no segundo tempo meteu 5 gols e conseguiu fazer a virada 5 a 2 para cima da equipe da Matonense. O Noroeste empatou em casa no Derby da região do DDD 14 por 0 a 0 contra a equipe do Marília lá no Alfredão. Decepcionante para a torcida do Noroeste. E o Bandeirante de Birigui bateu por 2 a 0 a equipe do Rio Preto. Jogo ontem lá na cidade de Birigui. Pelo Campeonato Paulista da Série 3 o Comercial tem 15 pontos. Está na liderança. O Esporte Clube São Bernardo em segundo também com 15 pontos. Próximo adversário de São José. Na terceira posição tem o Noroeste com 14. Agora na quarta, na quinta e na sexta posição. Capivariano, São José e União Suzano com 12 pontos. O Marília ao sétimo com 11 e o Rio Preto é o oitavo com 10 fechando o G8. A Votopranguense tem oito pontos junto com Bandeirante e Sertãozinho. Todas essas equipes com oito pontos. Votopranguense na nona posição. Bandeirante na décima e o Sertãozinho na décima primeira. Barretos na décima segunda com sete. Mesmo número de pontos para Matonense na décima terceira posição. O Desportivo Brasil agora fora da zona de rebaixamento na décima quarta com cinco pontos. Mesmo número do Olímpia na zona de rebaixamento porque o saldo de gols do Olímpia é de menos quatro do Desportivo Brasil é de menos três. O Olímpia na décima quinta colocação com cinco pontos. O Nacional na lanterna na décima sexta posição com apenas uma vitória conquistada. Guilherme Martins Pereira diante do São José. O Nacional tem quatro pontos conquistados nesse Campeonato Paulista da Série A3. Quatro horas e trinta minutos aqui no Parada dos Esportes. Nós vamos para o rápido intervalo com o repórter CBN na volta. Volta em ser Vicente trazendo toda a repercussão do jogo da Águia, da vitória da Águia diante da equipe do Barretos. Aquele abraço para o Hélio Soares que está ligado com a gente. Também um salve para o Kleber Siqueira da Liáguia. Dá-lhe Parada dos Esportes. Falou foco no G8 agora. A gente volta já. CBN Parada dos Esportes. Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa. Como assim? Consórcio do Cicobi. E tem trator novo aqui na fazenda também. Consórcio do Cicobi. Legal, vô. Ó, tô vendo aqui no aplicativo Cicobi, tem carro, moto. Sem juros e com as melhores condições. Ô, pai, e meu MBA? Consórcio do Cicobi. Faça seu sonho acontecer no consórcio do Cicobi. Cicobi, faça parte. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. Repórter CBN Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. Pelo menos cinco pessoas, pelo menos cinco presos morreram e 18 ficaram feridos em uma rebelião no complexo peritenciário da Mata Escura, em Salvador. O motim começou na tarde de domingo, depois de uma briga entre membros de facções criminosas rivais. A polícia apreendeu armas brancas e de fogo. Os nomes dos mortos não foram divulgados. O mercado financeiro manteve a expectativa para a taxa básica de juros da economia brasileira em 12,25% para o fim deste ano. Atualmente, a Selic está em 10,75%, patamar de dois dígitos pela primeira vez depois de quatro anos e meio. Para o fechamento de 2023, a projeção permaneceu em 8%. Os dados estão no boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. O Vasco da Gama fechou um acordo para vender a gestão do futebol a um grupo dos Estados Unidos. O presidente do clube, Jorge Salgado, está em Miami para acompanhar o contrato. A diretoria vascaína levou três meses para chegar à proposta que considerou adequada. O acordo ainda não é vinculante, ou seja, o documento não gera obrigações para as partes envolvidas até que o negócio seja consumado. A proposta precisará ser aprovada por sócios e conselheiros do Vasco da Gama. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas na queda de dois helicópteros em praias dos Estados Unidos neste fim de semana. O primeiro acidente aconteceu em Miami Beach, na Flórida. O helicóptero caiu no mar perto de banhistas. O segundo acidente foi registrado numa praia da Califórnia e envolveu uma aeronave da polícia. As razões da queda do helicóptero ainda são desconhecidas. No horário de Brasília, quatro e trinta e três. Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. O Grupo MilClean, há vinte anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade MilClean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo MilClean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui, estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco, MilClean. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número trezentos e dezesseis, no centro de São José dos Campos. Telefone três nove quatro um cinco oito cinco três. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes, atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Galberto, número mil trezentos e setenta, na Vila Maria. Telefone três nove dois três quatro quatro nove nove. Vale Lubrificantes. Comida caseira? Hummm! Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante, de segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, duzentos e trinta e sete. Rua Paraibuna, duzentos e trinta e sete. Telefone três nove quatro dois oitenta e três meia dois. Três nove quatro dois oitenta e três meia dois. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Música CBN CBN Parada dos Esportes 4 e 37 aqui no Parada dos Esportes, na CBN Vale, 7 e 5, 0 AM, para toda a região metropolitana. de São José dos Campos. O Elísio está ligado com a gente, falando, alô, Valtenci. Está ligado com a gente, mandando aquele salve para o Valtenci, direto do Facebook, Sebastião Souza, no YouTube. Está ligado com a gente. Todo mundo nas redes sociais, ó, compartilha, manda o link do Parada dos Esportes, para a galera se informar, ter todas as informações da Águia do Vale e também do esporte aqui na cidade de São José dos Campos. Agora, voltando para o Parada dos Esportes, com a narração do gol da Águia do Vale, do nosso grande Paulo Roberto de Paula. O gol que deu a vitória para o São José diante da equipe do Barretos. Parabéns para José, que abriu pela porta direita, ali está colocado o tênis, ameaçou Cusá, viu a passagem de José, um bolaço no tênis para José, chegou, meteu para o banco de gol, tocou! Ganan Radin! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É de Pedrinho, camisa 8! Uma triangulação perfeita, uma jogada tática impecável. O Tenei falou, passa José, passa José, passa José. Ele passou e rolou na medida. Aí Pedrinho, de frente pegou, é aqui profundo no barbante de Douglas. Na marca de 11 minutos e etapa, primeiro do jogo. Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho na rede. Tá na rede o gol que deu a vitória ao São José diante da equipe do Barretos no último sábado no estádio Martins Pereira. Essa foi a brilhante narração do nosso grande Paulo Roberto de Paula. 4 horas e 39 minutos aqui no Parada dos Esportes. Então vou chamar direto da redação do Jogando Juntos, sempre ele, Valtensir Vicente. Boa tarde, Valtensir. Ô, boa tarde, João Gabriel. Grande abraço, amigos do nosso Parada dos Esportes aqui na CBN Vale. E vamos aí para uma semana desafiadora, mas daquelas interessantíssimas. O São José enfrentando os dois times que hoje lideram o campeonato. Quem quer subir tem que encarar essas pedreiras. Não tem outro caminho não, viu, João Gabriel? É verdade. Antes de você analisar essa partida da equipe do São José, ninguém melhor que o Edson Vieira, o técnico da Aga do Vale, que analisou para a gente o resultado de sábado contra a equipe do Barretos. Eu vou analisar friamente, assim, eu sei que fizemos um grande primeiro tempo. Tivemos, assim, três, quatro, um problema claríssimo de fazer gol e nós não fizemos. E isso aí, no final das contas, vai fazer falta. Depois nós voltamos para o segundo tempo errando muitos passos, errando muitos passos. Eles abriram o time para jogar, mudaram a forma de jogar. E nós tivemos com o Osto uma bola de frente para ter feito 2x0, que era para dar para nós também um alento para nós, mas de tranquilidade. E aí começou os problemas, né? O primeiro foi o Joséão. Estava muito bem na lateral, arrancou e não sei se teve tiramento contra a turra. A segunda jogada nossa difícil que a gente teve foi o João Paulo, que já no meio tempo pediu para sair, que estava cansado. Não estava aguentando, porque há muito tempo que não vem jogando, ritmo de jogo. Porque se ele estiver bem, ele vai jogar. Tivemos que trocar um zagueiro, que eu não posso trocar, mas tive que trocar. Passa um pouco mais, o outro zagueiro tomou uma pancada na cabeça e começou a ficar tonto dentro do jogo. O que aconteceu? Pediu para sair a primeira vez. Saiu, pediu para voltar. E eu só tinha mais uma troca para dois. Ele foi e aí caiu de novo e pediu para sair. E aí a gente ficou obrigado só a se defender no final do jogo. Porque nós que buscamos isso, que era para a gente ter sobrado no musical. Analisou aí o técnico Edson Vieira, da equipe do São José, que encontrou mais dificuldades do que ele esperava durante a partida contra o Barretos. E ele também revelou que, por falta de peças, encontrará mais dificuldades para escalar o time e para enfrentar a equipe do São Bernardo na próxima quarta-feira. Eu acho que nós temos que jogar mais, ter mais a bola, fazer os gols. Agora, falar que o time não criou, que o time não corre, aí a gente não pode fazer isso. Porque aí seria injusto. Então, eles correram muito. Claro que se defender não cansa mais. Depois houve a expulsão. Ainda teve a expulsão. Dos quatro laterais, dois, Fabinho machucado. Naquele ali, foi embora. José Alckmin, jogou improvisado ali, que ele falou que fazia a lateral. E o outro que faz a lateral, o Juan, nós não temos nenhum mais. Nós não temos nenhum. Então, hoje, eu não sei quem eu vou pôr na lateral para jogar. O tênor já jogou comigo ali, mas eu não posso tirar o tênor no meio, onde ele tem jogado muito bem, onde ele rende mais. Então, eu, por enquanto, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Pode ser que eu vou ter que jogar com três zagueiros. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu não pensei ainda. Não sei o que eu posso fazer. Mas, no meu modo de ver, foi isso. Jogamos um excelente primeiro tempo. Tivemos chance, no segundo tempo, de fazer o segundo também. E depois, com tudo o que aconteceu em conta, os dois zagueiros saíram. Os dois zagueiros. E eu estou com o Glauco também, que volta a terminar a segunda. Aí, a gente sofreu. No final, a gente sofreu. Mas não foi assim nada de que o Tom fez alguma defesa excepcional. Mas, claro, que a gente tomou um sufoco de volume, principalmente de bola alçada na área. Essas foram as palavras do técnico Edson Vieira. E antes de falar dos problemas que surgiram durante a partida e que ele vai encontrar ainda contra o jogo do São Bernardo. E são muitos problemas relacionados à escalação, desfalque, enfim. O São José venceu, mas te convenceu, Valtensir Vicente? Olha, eu entendo o seguinte, que pelas circunstâncias, convenceu. Não tinha outro caminho, precisava vencer. Começou, teve três oportunidades de gol. Na quarta, com menos de 12 minutos, aos 11 minutos, abriu o placar. Teve o controle do jogo durante o primeiro tempo. E aí, falhou em não ampliar a vantagem. No segundo tempo, o Barretos, perdendo longe de casa, com apenas sete pontos ganhos, mas ainda preocupado com risco de rebaixamento, o Barretos veio com tudo. São José teve a chance no contra-ataque, não fez o segundo gol. E quando você não liquida o adversário, você vai correr riscos até o final. Riscos que ficaram maiores diante das condições que se apresentaram e foram citadas. O Josiel vinha sendo, quem sabe ali, o segundo destaque da partida, depois do tênor volante. Uma surpresa agradável para uma lateral direita, que preocupava muito em função das ausências do titular Maquilele, dispensado dois dias antes, por conta da confusão com o torcedor, e da falta de oportunidade agora, de perspectiva, para contar com a volta do Fabinho Sá, que sofreu contusão grave e não volta mais no campeonato. Então a coisa estava andando por aí. Colocou o Edson Vieira, o Wellington, atacante, que tinha entrado bem nos jogos anteriores, mas como acontece até em times grandes, nem sempre aquele reserva que se dá bem nas partidas, chega num dia que ele não está inspirado. Então atrapalhou, complicou tudo, e a coisa ficou meio atrapalhada no sentido de dar ao São José volume de jogo ofensivo. E o Barretos ficou em cima. Agora, se considerarmos que a única grande chance de gol do Barretos foi um escanteio com uma cabeçada do zagueiro que passou raspando, isso com o Barretos já tendo um jogador a mais, porque o Juan, que já tinha recebido o cartão amarelo, que não é lateral direito, não sabe marcar, entrou duro no atacante adversário, foi expulso com o segundo cartão amarelo, o segundo vermelho. Aí o Barretos nos acréscimos, seis minutos de acréscimo, o zagueiro foi para a área e ficou lá. E numa dessas quase empatou o jogo. Mas o Antônio Carmo, comentarista, desde domingo, tem ressaltado esse lado do jogo, esse acontecimento da partida. O Paulo Roberto de Paulo, em seu comentário também, o goleiro do São José, Oton, não foi exigido em nenhuma defesa. Daquelas que a bola tem endereço certo e o goleiro vai lá buscar e faz o milagre, e evita o gol. Agora, longe de ser um time que esteja jogando de forma redondinha, longe de ser aquele time que todos gostariam de receber adversários aqui, fazer dois, três a zero, dar um show de bola, ir lá, comemorar o resultado, gols, deixar todo mundo contente. E isso daí, sem dúvida nenhuma. Agora, mostrou que quando foi cobrado, que estava num jogo dramático, se não ganhasse, as coisas iriam ferver e iria, sim, sobrar para o técnico Edson Vieira. Com justiça ou não, ia sobrar para alguém e o técnico estava com o dele na reta. O São José foi competente e ganhou o jogo. E como diz o Antônio Carmo, na Série A3, o negócio é vencer. O Esporte Clube São Bernardo, adversário do São José, que voltou à liderança, estava correndo o risco de levar um gol, o segundo gol do Voto Poranguense. Ontem pela manhã, tomou um gol, empatou ali, saiu na frente, tomou o gol de empate quando o Voto Poranguense estava em busca da virada, um escanteio no final, bola levantada na área, gol de cabeça, e o Voto Poranguense não teve mais tempo para reagir. Então, isso é o futebol. Um a zero, não garante nada. O Barreiros poderia ter empatado o jogo, mas não empatou. É isso por aí, João Gabriel. É, mas aquela cabeçada ali no final, e o Voto Poranguense, a bola passou raspando na trave, goleirão não foi, ninguém foi, a cabeçada foi passando, no ângulo que eu estava ali, eu falei, meu Deus. Mas a bola, ainda bem que a bola acabou saindo pela linha de fundo, foi só tiro de meta para a equipe do São José, isso já estava nos acréscimos. É, mas teve um lance que o Wellington desceu pela direita, ele tinha o Paulinho Guerreiro, tinha o Barcos e tinha o Oscar vindo por trás. Era só acertar o passe que dificilmente um desses dois definidores, Barcos e Paulinho Guerreiro, perderiam a oportunidade, né? E não fez o passe, acabou errando, facilitou, deu chances para o adversário reagir. O jogo de futebol é isso, de bolas que entram, não entram. O jogo contra o Nacional, por exemplo, o São José chutou bola na trave, teve chances, criou um volume de jogo danado. Aí você vai falar, mas o Nacional só chutou três vezes, e daí? Não precisou chutar mais. Tem jogo que você pega assim, o time faz um gol de cara e fica o tempo inteiro na defesa. E aí o time que não consegue se desfazer desse resultado negativo, vem e diz, ah, mas a gente atacou, a bola pegou na trave, pegou no goleiro, nós jogamos pela direita, pela esquerda, cruzamentos, bola no chão, tabelas, triangulações, e tudo mais no repertório. Só que o outro time que fez um a zero, não precisou de mais um gol, um a zero, ele já se garantiu, para que queria lá ficar batendo de frente, querendo deixar o espetáculo agradável, nada disso, né? Tem que saber jogar. Você pega agora o campeonato, só entrando nessa área que é importante, São José agora tem 12 pontos. O nono colocado, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Voto Poranguense, tem oito pontos. O Voto Poranguense que ganhou o confronto direto recente. Isso significa o quê? Se o São José, na quarta-feira, perder para um dos líderes do campeonato fora de casa, se todos os resultados da rodada forem ruins para a Águia do Vale, o São José ainda continuará na zona de classificação. E nessa fase do campeonato, é isso que interessa. Você está se garantindo no G8, antes de deixar qualquer definição para as últimas rodadas, né? É verdade. Agora, a equipe do São José, que começou a partida bem improvisada, teve várias dificuldades quanto à escalação técnico, o técnico Edson Vieira da equipe do São José, em contraponto, que contratação certeira foi essa do Tener em Valtensir? Ele é um semicraque. É o seguinte, o Tener, ele já trabalhou com o Edson Vieira no comercial de Ribeirão Preto. Ele ficou mais conhecido no ano passado com o Ricardo Costa, jogando pelo União Suzano. Quem viu jogos do União Suzano, eu tive a chance de acompanhar alguns, muita gente em São José dos Campos acompanhou, afinal de contas, o Ricardo Costa é um técnico querido, fez história no São José, e a gente já via que o Tener sobrava no ambiente da Bezinha, da segunda divisão. Faltava saber se ele iria sobrar também na Série A3, como parece que vai. Nos dois jogos que fez, mostrou-se um jogador acima da média. Daquele que você olha e fala, por que será que ele ainda não está em um time de campeonato brasileiro, Série B, Série A que seja, coisa e tal. Aí é uma questão mesmo de extracampa, ver se o jogador foi bem conduzido pelo empresário, se ele aproveitou as oportunidades, se ele se ligou profissionalmente nas responsabilidades da profissão, mas é uma outra história, é um outro departamento. Agora, em termos de bola, sabíamos que o Tener era bom jogador. O Edson Vieira também, tanto que ficou ligado no Juventus de Jaraguá. Lá em Santa Catarina, o Juventus disputando o campeonato da primeira divisão catarinense, não estava bem, correndo risco de rebaixamento, e o Tener, mesmo tendo feito um gol, lá em um empate por 2x2 com o Marcílio Dias, vinha sendo aproveitado como um reserva que entrava durante as partidas. Em cinco jogos ele entrou em quatro. E é claro que o Tener, para ser reserva do Juventus de Jaraguá, que não vai ser campeão catarinense, que pode terminar o campeonato sendo rebaixado e ter a chance de voltar para o futebol paulista, jogar em um São José, que está brigando pelo acesso com o técnico que ele já conhece. E provavelmente, é claro, para receber um dinheiro, no mínimo, nas mesmas condições, em termos de propósito, o Tener veio para o São José. Era um jogador que o São José já vinha monitorando. É que como ele estava bem empregado, teoricamente, jogando a primeira divisão em Santa Catarina, tinha ali, no caso, uma necessidade de esperar o andamento das partidas. E deu certo. E tomara que o São José, agora, na vaga que tem para contratar, tem duas. Sem uma ainda aberta, né? Só podem escrever 28 jogadores, cada uma das equipes do campeonato. Não tem mais aquele negócio de troca de quatro jogadores para os classificados da segunda fase. O regulamento deste ano é diferente. O São José pode trocar o Fabinho Sá, porque o jogador que sofre uma contusão e que, claramente, não terá condições de recuperação para voltar a tempo de disputar o campeonato, esse jogador pode ser substituído na lista. Então, o São José vai buscar um outro lateral direito para o lugar do Fabinho Sá. E tem mais uma vaga para contratar até o final da décima rodada, antes da décima primeira. Nós estamos aí com sete rodadas já realizadas. E é claro que o São José está esperando para ver o que vai realmente se apresentar como necessário. Daqui a pouco, o Aleph, atacante que ainda não estreou, resolva problemas. Então, não haveria mais motivos para pensar em um atacante. O Váquio, o Aleph, que ainda não estreou, também não seja a solução de problemas. Daí, talvez, opte por mais um atacante, chamado atacante liberado, aponte e daí por diante. Queimar essa última contratação agora, sem dúvida nenhuma, seria algo muito prematuro, não, João? É verdade. Você falou de lateral, fui pesquisar sobre o Juninho. Aquele lateral bom de bola que estava no São José em 2020. Ele está bem lá no Resente, jogando o Campeonato Carioca, titular em todas as partidas até agora. Está jogando bem o Juninho lá, que seria, cairia bem nessa lateral direita do São José. Que estar com muitos problemas, né, Valtenci? Porque o Josiel, no segundo tempo, no início do segundo tempo, na última partida, na hora que ele foi dar uma arrancada, puxar um contra-ataque, bem na minha frente, ele sentiu, já botou a mão na posterior. Todo mundo já viu, já falou, meu Deus. E aí, ele vai ficar fora, né, Valtenci? É, eu conversei antes da minha participação aqui no Parada dos Esportes com o Léo Lenz, que é assessor de imprensa do São José. Ele disse que ainda não tem detalhes dos exames que o Josiel fez hoje. Mas que em um primeiro momento já chegou para ele a informação de que a contusão não é grave. Então, se for uma contusão muscular não grave, é coisa de 15 dias, né, de recuperação. Ficaria aí duas semanas afastado do Josiel. Se fosse uma recuperação muscular grave, aí de um mês ou mais. O que implicaria praticamente perder o restante da fase de classificação. Portanto, a primeira informação é de que a contusão do Josiel não chega a ser grave. E é lógico que o jogador que no ano passado, quando estava no melhor momento dele no São José, sofreu uma contusão grave e não pôde mais voltar no campeonato, é lógico que quando ele sentiu a fisgada ontem, como se diz, né, deve ter passado um filme horrível na cabeça do cidadão. Porque, pô, de novo, agora que eu posso virar um novo lateral direito do time, acontece uma dessas, será que eu vou perder o campeonato de novo? Então, era absolutamente normal aquela cena que a gente viu, o Josiel sendo trazido lá da lateral do campo até o banco de reservas, carregado na maca e tal. Mas, pelo menos uma boa notícia, a contusão não é grave. É claro que pra quarta-feira, lá em São Bernardo do Campo, nem pensar. Mas, talvez, pro sábado, muito difícil. Deve ser essas contusões mesmo de 15 dias de afastamento até a cicatrização do músculo lesionado, viu, João Gabriel? É, e o lado bom é que o São José não joga no meio da semana que vem, né? O São José enfrenta o comercial, recebe o comercial, depois, já direto no outro sábado, viaja pra Marília, onde enfrenta a equipe do MAC. Um abraço pro Augusto de Barros Leite, que tá ligado com a gente, falando... Ligado aqui no Vista Verde, da Liáguia. Abraço ao Valtencir. Ó, grande abraço também. Você falou do Juninho, né? O Juninho veio jogar contra o São José pelo Guesende, um jogo treino realizado no estádio Martins Pereira, que terminou empatado por um a um. Juninho estava bem. O Joaquim, zagueiro, que subiu com o São José, está no Botafogo de Ribeirão Preto. O Rafael, o capitão, que levantou a taça do título do São José na Bezinha, será adversário quarta-feira. Foi ele que fez o segundo gol do Voto Poranguense ontem. O que significa o seguinte, pra subir você precisa de time. Pra ter time bom, você precisa de jogadores competentes. Então, nós vimos assim, por exemplo, o Gustavo Nicola, volante, está no Monte Azul, que ontem enfrentou o Talbaté, empatou por um a um na Série A2, e daí por diante. Nós vamos ter, na quarta-feira, também o Eric Bessa, atacante. Muitos o criticavam, porque ele, de vez em quando, exagerava no caicai, matava ataques, matava contra ataques, coisa e tal. Mas foi decisivo. Fez gol contra a Francana, quando o São José precisava de um empate lá com o estádio cheio. Fez outras boas partidas pelo São José. Ou seja, um jogador também que mostrou já o seu valor. E assim funciona o futebol. Quando você entra num campeonato e trabalha com jogadores tops da competição, se você não está com eles, eles vão aparecer no time dos caras. Não tem jeito. Vai cruzar com eles de uma forma ou de outra mesmo. Viu, João Gabriel? 4 horas e 57 aqui no Parada. Mais alguma coisa sobre a partida de ontem, Volta em Si? Bom, sobre a partida de ontem, né? O técnico Edson Vieira disse aí que ele vai ter problemas pra quarta-feira. Agora, há um detalhe interessante. O Maquilele, ele tomou o terceiro cartão amarelo em Votuporanga. E aí o São José tinha dois jogos em casa. Não tinha o Fabinho Sá e precisava de um lateral com características ofensivas. Na quarta-feira, contra o Nacional, o técnico optou pelo Juan. Não deu muito certo. O Juan não foi tão mal, mas deu aquele passe errado que originou o terceiro gol do Nacional. Aí, no jogo contra o Barretos, no sábado, o técnico optou pelo Josiel. Volante foi deslocado pra lateral direita. Acabou se machucando. Agora, como será um jogo fora de casa, pode ser que o treinador opte pelo Lucas Anselmo, que é um zagueiro que tem velocidade, que tem saída de jogo. Afinal de contas, a linha de quatro zagueiros deverá ser mantida. É um jogo importante. O Caxambu, lateral esquerdo, vai voltar pela expulsão naquele jogo contra o Nacional, que ele fez o gol antológico e depois foi expulso, coisa e tal, segundo o Amarelo. Então, pode ser que o Caxambu volte ao time. E o Levique é um jogador versátil, foi lateral esquerdo contra o Barretos. Vire também uma opção para a lateral direita. Outro que entrou, desencantou, conseguiu fazer a estreia. Já passou aquele efeito da estreia e mostrou que realmente tem as características de um marcador forte, o Eliseu, o volante. Talvez seja também uma opção para a lateral direita. Aí é aquela história. De vez em quando, em times grandes, em improvisações, imagina nos times menores. Não tem como fugir disso. E se for olhar para trás, se for ficar realmente lamentando as coisas, azar, azar seu. O adversário agradece, né, João Gabriel? É, vai ter muita dor de cabeça o técnico de São José, o glorioso Edson Vieira. 4 horas e 59 minutos aqui no Parada dos Esportes. Agradecer a participação do Valtensir Vicente. Até amanhã, Valtensir. É, eu só vi que um torcedor perguntou alguma coisa na internet e eu não entendi o que ele falou. Ah, foi. Ele perguntou, Valtensir, ele disse que o site estava com problemas e queria saber se a diretoria do São José, o site para comprar ingresso, o Sou da Liga, ele queria saber se a diretoria do São José passou alguma informação, se ficou sabendo desse problema no site, porque a assessoria do site confirmou que realmente havia um problema. Bom, é uma empresa credenciada pela Federação Paulista que atende todos os times, né? A gente sabe que de vez em quando na internet dá pau, complica. Agora, qualquer coisa, entra lá na página do São José no Facebook, lá manda uma mensagem, procure lá alguma informação, porque é algo importante, sim. É tudo. Se você chega lá serpioso para comprar o seu ingresso, e o tal do site está fora do ar. É chato, realmente complica. Bom, estouramos o horário. João Gabriel volta aqui para o jogandojuntos.com.br. Um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã, Valtensir Vicente. Até amanhã, galera do Parada dos Esportes. Eu vou ficando por aqui, cinco horas cravadas agora aqui no Parada. Eu vou ficando por aqui até amanhã, às quatro horas de novo, na CBN Vale 750 AM. Valeu, tamo junto. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor.